Como sabermos basicamente se o nosso circuito está bem dimensionado, tanto disjuntores quanto fios e cabos elétricos? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Uma pessoa que não entende muito bem da eletricidade, ao ver aqui um disjuntor de 20A e um cabo elétrico de 20A, fala que esse é o circuito perfeito. Visitem nossos canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zefa e Skat Channel, Pica da Elétrica, Stand-Up Barraco Combo de Brasil e Cortes Stand-Up Barraco Combo de Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, é a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Um circuito elétrico desse que nós estamos vendo aqui estaria perfeito se a corrente máxima calculada no circuito fosse de 15A. Aí eu teria uma tolerância de 5A. A maior é o que pede a norma, você sempre ter uma tolerância maior no circuito para evitar problemas futuros. Outra coisa, eu preciso saber se tanto o disjuntor quanto o cabo está seguindo as normas para adjuntores, se é monopolar ou bipolar, e o fio, se tem a seção e cor correta, dentre outras informações que eu passarei no futuro em outro vídeo, em outro canal. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Fais Cat Channel, Pica da Elétrica, Stand-Up Barraco Com de Brasil e Cortes Stand-Up Barraco Com de Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, é a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.